Está em vigor a nova lei que normatiza as regras de prevenção e proteção contra incêndios. Quem fala sobre isso agora é o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Evilton Dias. Muito bom dia, comandante. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Então, comandante, na verdade, esta lei, ela entrou, essa mudança entrou em vigor em função do incêndio ocorrido na Boate 15 em Santa Maria no ano passado, é isso? Sim, essa é uma resposta desta casa, juntamente com o Corpo de Bombeiros, junto com o Governo do Estado, conselhos, seja ele CREA, CAL, Escola de Engenharia, porque todo este evento deve servir para alguma coisa. Então, nós estamos modernizando a legislação que está sendo elogiada fora do Estado, até pela ONU, na área de prevenção. O Corpo de Bombeiros está providenciando uma regulamentação disto porque ela não é auto-aplicável em algumas normas. Agora, por que ela não é auto-aplicável em algumas normas? Porque ela é genérica, nós não colocamos dentro da legislação, por exemplo, valores, porque isto vai mudando, e também normas. Então, para isso, nós nomeamos no início de janeiro uma comissão que apresentou agora, no dia 23 e 24, e nós assinamos na data de ontem, uma instrução normativa, que vai regular neste período até acontecer a regulamentação pelo Governo do Estado. Agora, que tipo de mudanças, e eu falo aqui agora de mudanças importantes, que aconteceram com a edição dessa ali? Um exemplo é a retirada de fumaça, que na legislação anterior não tinha, mas o que eu vejo como mais importante é a clarificação de todas as responsabilidades, sejam elas do proprietário, seja do responsável técnico, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. E as responsabilidades, como é que vão ficar agora, a partir de agora, com essa lei, comandante? Muda alguma coisa ou vai continuar como a lei anterior? Como eu já disse, ela deixa muito claro que na lei anterior ela é muito difusa e não ficava a responsabilidade, por exemplo, do proprietário em relação a determinado item que ele tinha que colocar, um sistema de segurança, que agora está bem claro, ele tem a sua responsabilidade. E por parte das autoridades, como é que fica essa responsabilidade? Da mesma forma, temos também dentro da legislação a responsabilidade importante das prefeituras municipais e do Corpo de Bombeiros. Agora comandante, uma coisa importante, hoje a grande imprensa, ela questiona que depois de um ano da tragédia na boate que quis em Santa Maria, não houve uma lei federal que disciplinasse as normas de segurança em boates como aqui, nas boates brasileiras. Mas essa mudança que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul significa, na verdade, um avanço, quer dizer, o Rio Grande do Sul está à frente em relação a outros estados? Sim. A legislação anterior, ela era bem rigorosa, só que durante os 15 anos de existência dela, nós fomos defasando nas questões do sistema de prevenção. E esta lei, ela avança bastante nesse sentido. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, sempre preocupado com isso, já tinha participado há 15 anos atrás da construção dessa legislação, estava presente também. Eu diria que um dos ensinamentos dessa tragédia que nós devemos retirar é que todos os envolvidos, as pessoas devem estar preocupadas com segurança, serem proativos. Eu quero dizer que no momento de lazer, nós não podemos ser neuróticos, mas temos que estar preocupados com o extintor de incêndio, qual é o lugar da saída de emergência, se tem alvarado o Corpo de Bombeiros e também com a lotação. Isso é muito importante que cada um se preocupe com essa ideia. Agora, qual foi a observação que a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez com a entrada em vigor desta lei? A área de prevenção da ONU se manifestou positivamente em relação ao avanço que essa legislação teve e a preocupação, principalmente, com os locais de reunião de público. Todo mundo pergunta por que que antes não era a principal preocupação do Corpo de Bombeiros. Nós temos estudos que mostravam, até o dia 27 de janeiro de 2013, que a principal causa-morte de incêndios e eventos dessa natureza eram, primeiramente, indústria e comércio, e, em segundo lugar, residências e, somente em terceiro, os locais de reunião de público. E isso mudou com o caso Kiss. Comandante Eifilton Dias, comandante do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Espaço Público.